Bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui para mais um vídeo de FIFA 21 desta feita para recompensas, pois é, vocês gostam muito das recompensas, sempre aquela dúvida sobre o que é que vai sair se sai uma boa carta, se não sai, se é um pack espetacular, se não é, e então trago-vos aqui este vídeo porque acho que é sempre um vídeo bastante interessante de ter no canal. Entretanto, gostava de vos dizer que a segunda parte deste vídeo era suposto ser a primeira parte do vídeo. Isto porquê? Porque eram e são as rewards de quinta-feira, do Division Rivals, quinta-feira passada. E, junto com essas rewards, tínhamos mais alguns packs de alguns SPCs que foram saindo e, entretanto, eu fiz essa gravação. Mas a gravação não correu como esperado e, como vocês vão ver, a imagem ficou deslocada para a direita ou para a esquerda e, então, vê-se a imagem cortada ao meio. Ficou muito estranho, nunca me tinha acontecido, aconteceu. Não dá para voltar atrás porque já tinha aberto os packs, portanto, trouxe para vocês na mesma dessa maneira. Tenho a minha reação, foi feita num outro dia, vocês vão ver pela minha camisola, que é uma camisola diferente. Portanto, vamos, sem mais demoras, seguir para os packs. Entretanto, já sabem, vão aí abaixo, deixam aquele super like e subscrevem o canal para estarem sempre atentos às novidades do canal. Além disso, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, porque é sempre importante. Têm alguns vídeos de giros, vão vendo. Têm vídeos de FIFA 21, têm vídeos de Assassin's Creed The Origins, quando estamos agora a fazer a história, o modo história. Temos muitos do GTA modo história. Temos alguns de Escape from Tarkov, um jogo, um shooter, portanto, um FPS shooter. Portanto, vamos ver o que é que... Passem aí por baixo, vejam, deixem os vossos likes e vossos comentários, que é sempre importante. Entretanto, vamos aqui... Isto está tudo a gravar? Está tudo ok? Parece-me que sim. Portanto, vamos pedir aqui as... Reclamar aqui as rewards de Squad Battles. Eu acho... Eu estive a fazer jogos ontem até às tantas e fiquei uns mil ou dois mil pontos acima para estar no nível 1. Eu acho que era Elite 1, acho eu, se não estou em erro. Pensava que tinha muitos pontos de avanço, entretanto, ontem liguei-me só por curiosidade e quando vejo estava, tipo, 10 mil pontos no nível 2, mas 10 mil pontos atrás de subir para o nível 1. Tive que estar a fazer Squad Battles à última da hora. Consegui fazer, consegui passar os pontos. Não sei, é se depois ainda faltava uma hora e qualquer coisa para o final. Não sei se, entretanto, aquilo aumentou bastante ou não. Vamos ver. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Venha daí. Xplay. Vem, pum, já está. Squad Battles, Elite 1. Alright. Dois Rare Megapacks e 30 mil coins. 30 mil coins que é super importante nesta altura e os Rare Megapacks que é super, super nice. Entretanto, já tenho 79 mil. Porquê? Porque eu estou na Divisão 4. Subi no Divisão Rivals para a Divisão 4. E quando subi, ganhei 20 mil coins. Portanto, pronto, é o que aconteceu. Ficou a situação assim. Agora, vamos ver o que é que vai sair daqui. Porque temos aqui 14 packs para abrir. Pois é. Temos aqui um pack que não vale um chaveiro. Mas, entretanto, além de este não vale um chaveiro. Temos aqui outros que valem uns troquitos. Temos aqui assim alguns mais fraquinhos. Uns outros melhoresitos. E vamos ver o que é que vai sair daqui. Vá, vamos abrir. O Silver não vai sair nada de certeza. Temos uma carta rara. Silver. Uau. Que legal. Inglaterra 1, Grécia 1, Itália 2, Japão 1. Inglaterra 1, Itália 1. Ok. Tem aqui uns Silver importantitos. Nada de outro. Até aqui temos até Setúbal. Abre isto. Então, vai para isso. Claro que tenho certeza. Então não havia de ter a certeza. Então vamos lá. Small Prime Gold Players Pack. 6 de ouro, 3 raros. Pode ser uma coisinha qualquer interessante. Por favor. É uma carta rara. Não vai se ver mais nada. É só uma carta rara. Passa bem. Essa é bem. Olha o Pavard. Então Pavard. Estás bom. Davies, Vanannold. Vanannold se calhar é capaz de valer. Não, não deve valer. Esta altura não deve valer. Já não dá de valer nada. Foi o que eu calculei. Está toda a gente já a fazer grandes upgrades. Para ter grandes equipas. Os metas. Porque é o mais importante. Os raros vou deixar para o fim. Vou tentar aqui este elétron. Que só tem 6 ouro. E um raro só. Portanto, a probabilidade de sair um ouro raro. Olha. Vai ser um ouro raro. Podia dizer que é de baixo. O Berge. Vai ser o Berge. Está o Berge. E o Zapacosta. E o Sisto. E o Destro. E o Destro e o Canhoto. Não sei o Canhoto. Não. Está-se bem. Ui. Estes são untradables. Olha lá que eu tenho. Os tradables dá para trocar. E dizer. Para. E a estes são correiros. Olha. Vou já tirar aqui. Estes loan. Porque este loan não vale um pedido. Olha. Não há nenhum que vá utilizar. Talvez o Semedo. Mas acho que preciso de ler o inglês. Daquele lado. Portanto. Não vou usar. Também não vou usar. Também não vou usar. Também não vou usar. Está-se bem. Não vou usar nenhum. Next. Então vá. Prime Electrum Player Spec. 6 em ouro. 6 raros. E 6 pratas. Erraram. Não vou usar. Está com ele. 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 O Otávio. Então Otávio. Oh senhores. O Nessonze. E o de Marcos. O de Daia. É pá. Só sei. Coisas que nem interessam. Para não dizer outra coisa. Tudo bem. Vamos para mais um Prime Electrum. Let's go. Rara. Agora é uma Vora. Menos isso. Mesmo a Vora dita. Que é para animar as pessoas. Ah. O que é isso? O Aranguís. O Aranguís. O Aranguís. O Aranguís. Para aqui. Eu queria fazer isto. Bem. MLS. França 1. Holanda 1. Uns pratas. Eu ia vender uns pratasitos. Ver como é que sai dali. Mas entretanto. Não apetece muito. Bem. Rare Electrum. Rare Electrum. Olha aqui o Small Rare Mixed. Porque este deve ser fraquito. Estão todos raros. Não estou a ver isto a sair grande. Uma carta boa. Para. Este homem. Já me saiu o Velho Arábia. Sem exagero. E umas 4 vezes. É pá. Não pode sair mais nenhum. Diferente. Tem que sair sempre o Velho Arábia. E estes. Andam a onde? Espanha 1. Espanha 1. Inglaterra 4. E pode 1. Ok. Menos mal. Vai. Vai. Todos para ali. Dois ouros raros. Fogo. Espetacular. Temos aqui um Team of the Week. Hum. Vou tirar estes Rare Gold Packs do caminho. Da pre-order. Hum. Raro. E é assim. Não há nada de jeito. O Milner. Quem é que quer o Milner? Expliquem-me. Expliquem-me lá. Quem é que quer o Milner? Pois. E o Tzimikas. Olha. Este cás é rápido. Se queres valer alguma coisa isto? Não deve valer para não. 900. Foi isso que eu vi. Foi. Tenho um roque. Vamos. Mais um da pre-order. Isto é sempre para via cartucho. Ainda. Vá. Uma carta rara. Ok. Agora é uma borda. Agora é uma borda. Francês. Não é um super jogador. Não é um jogador que eu vou usar na minha equipa. Mas cheira o meu jogador caro. Não? E aí. Coitadinho. Nem 6 mil coins vale. Então olha. Vai para a minha equipa. Tem um Hunter. Menos mal. Um Glove. Vou vender isto. Cheira-me. Cheira-me que vou vender aquele badge. Bem. Já está. Agora. Vamos para este. Um hair. Ok. Mais uma borda. Vai ser uma borda de jeito. Para vocês outra vez. Left pack. Mendy. Let's go. Siga. Mendy. Farland Mendy. Aqui sim. Temos um jogador que vale dinheiro. Isto vale 70, 80 ou 90 mil. 90 acho eu. 84 mil e está a vender. Mas eu não vou vender porque eu queria ele para a minha equipa. Portanto. Perfeito. Italião. Italião. Inglaterra 1. Inglaterra 2 e 3. Inglaterra 1. É pá. Pel pack. Sim senhor. Este azar não deve valer nada. Para não. Senão vai já com os porcos. Filheiros. 2 e meio. 2 e 300. 2 e 200. Grande Mendy. Sim senhor. Gostei bastante. O Leconte vai para cima. Pá. Só assim de repente. Já está. Já está a rentabilizar. Vamos lá outra vez. Pode ser que calhar uma coisa de jeito. O Team of the Week. Devia calhar era o. Já não é nada. Devia calhar o. Como é que ele se chama? O Kyle Walker. Inter. Podia ter saído o outro alemão. Cavalguita. Mas não. Está-se bem. Ok. Também não precisamos pedir tudo. Itália 1. Pronto. Este já foi mais fraquinho. O Bernard. E o Co... Ah. Estes são untradables. Olha. Untradables. E... Cois chata. Se vai. Vai Bernardo. Vai para casa. Pão. 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 Os 3 últimos packs. Bora lá. O que é que sai daqui? Caracas. Vocês. Agora de alguma coisa? Não vou melhor dos níveis. Ah... Yon Ing-Sone? Yon Ing-Sone! Que naiice, mano. Que naRECE. Yong-Min-Sone, man. Bakaioku. Yong-Min-Sone. Que... Rewards. Com Pair Price, oh my goodness, ah, eu acho, eu não sei se vou vender, vale quase 200 mil coins, 190, 188, e aí mano, o homem é tão OP, eu já te ia ver malta a jogar, 5 star weak foot, 4 star skill moves, e aí mano, esta carta é muito boa, só que não cabe na minha equipa, meu lado esquerdo é espanhol, não vou jogá-lo fora de química, não faz sentido, sou capaz de o ir vender, uma shadow e um catalyst ainda por cima, espetacular, e um Binson, e o One Bissaka, que eu já tenho, também vale para aí 20 mil, e aí, e aí, e aí, 20 e tal mil, boa, que rewards fantásticas, sim senhor, bem, vamos para mais um Rare Mega Pack, o que é que a gente pode pedir mais nada, não é, está a correr tudo bem, outra vez, agora é só o board, mas se for uma board como há bocadinho, olha lá, o que é isto, não é, strike, espanhol, Rodrigo, o que é que se está a passar aqui, isto é a minha conta, se calhar não é a minha conta isto, mano, isto vale mais 200 e tal mil, acho eu, isso que abuso, que abuso, que abuso, que abuso, eu tenho a carta do Rodrigo, normal, che, que malha, Enjin, também é bom, Valbuena e o Stark, que loucura, muito topzão, o Rodrigo, o Jon Binson, Farland Mandy, Man, não posso pedir mais, não é, Fobre, Fabuloso, Fabuloso, Estas rewards, eu não queria vos dizer nada, mas, compensou já bastante, agora, vamos ver, um Team of the Week, uma carta, Team of the Week, pá, Kyle Walker, por exemplo, era agradável, não é, era, dava-me um jeitasse, porque era o centerback inglês, era perfeito, não deve ser, eu acho que ele é, eu acho que ele é o Alcalc, o Stryker, o Croiss, não sei o que, que mora, fantástico, que mora, o que estás vim a fazer, vamos-lhe para casa, tu, também és, untradable, portanto, eia, pessoal, eu nem sei o que é que eu faço aqui, então, isto, a minha equipa, é assim, eu podia usar aquela carta, embora eu acho, ela é igualzinha a esta, e eu acho que, não sei, mas o Rodrigo, no Leeds United, é o Leeds, não é, não sei, até que o Rodrigo, no Leeds United, vai fazer uma grande, uma grande cena, se eu tirasse ali, 200 mil coins, era muito bom, o Jung Min Son, podia pôr pelo Atamatra, agora, e aqui, ao contrário, epá, mas, eu acho, em Forte Química, H8, mas eu acho, não vale a pena, e aqui, tivemos este, vamos mandar para o nosso clube, e vamos ter aqui, o Farland Man, pé, perfeito, muito bom, muito boas, rewards, que rewards fantásticas, foram melhor estas, do que esta quinta-feira, olha, esta quinta-feira, não foi grande espingarda, mas estas, 5 estrelas, e pronto pessoal, vamos passar aqui, para a outra parte do vídeo, vocês vão ver, que está aqui, um bocadinho desfasado, mas dá para ver, dá para ver os packs, a abertura, dá para ver a minha reação, portanto, vejam a parte de seguir, eu já volto no final do vídeo, para me despedir, e vá, até já, estava eu a dizer, que aqui por cima, estão a ver aqui, está aqui, weekly reward, weekly reward rankings, e depois tem aqui, 0 de 30 matches played, portanto, isto é porreiro, se estivemos numa, numa divisão baixa, não é, mas estivemos numa divisão mais alta, torna-se complicado, porque depois, nos 30 jogos, temos que conseguir, um skill rating, bastante elevado, não deve ser fácil, entretanto, vamos, mas é o que interessa, que é abrir packs, e então, temos aqui, 11 packs, também, ah, mas, Pedro, só ganhaste agora, 6 packs, como é que tens aí 11, porque eu já tinha feito aqui, algumas cenas, para ganhar uns packs, faço sempre, os SBCs, entretanto, estou aqui a fazer, um SBC, que é o, das ligas híbridas, e não sei das quantas, não é aqui, onde é que está, onde é que está, talvez aqui, nos objetivos, não, objetivos, não faz sentido, não, portanto, deve ser aqui no news, talvez, também não, olha, nem sei onde é que aquilo está, what the hell, será no play, ah, pois é, squad building challenges, mas não, ainda nem fiz aqui, só tenho feito na aplicação, eu queria que estava a dizer, estou a fazer este, League and Nation Hybrid, que eu, só fiz dois, faltam outros dois, e faltam-me os outros dois, por causa da lealdade, faltam-me estes dois aqui, já tenho as equipas, aliás, só que, preciso de, loyalty, e então, não consigo fazer para já, ainda, nenhum, nem o outro, tenho que ir jogar jogos, com estas equipas, o que não me está a apetecer, nada, pronto, entretanto, também, queria vos dizer, que, este vídeo, normalmente, vai sair, na segunda-feira, e vocês, eu estou a gravar este agora, na quinta-feira, porque, é quando estão a sair, as rewards, de, de, division rivals, mas, vou juntar, a estas, as rewards, de squad battles, que também, já joguei, e estou no, nem sei qual é o nível, mas, estou ali antes do top 200, portanto, estou no nível abaixo, do top 200, está muito longe, de chegar ao top 200, falta, praticamente, o dobro, dos pontos, que eu tenho, mas, também, já tenho mais do dobro, do que é necessário, para ficar neste nível, portanto, já não devo jogar mais squad battles, até domingo, e, entretanto, quando saírem as, na segunda-feira, quando saírem as, rewards, vou gravar, vou juntar a este vídeo, portanto, não estranhem, se me virem com uma vestimenta diferente, é normal, estou a gravar, no outro dia, e, quero, é, trazer-vos, um conteúdo, um videozinho, mais engraçado, maior, para nós, conseguirmos, entretanto, ver, se sai alguma coisa de jeito aqui, como, já estou aqui, farto de encher palha, vamos, é abrir aqui, packs, que é para isso, que a gente, aqui está, portanto, vamos nessa, Vanessa, pumba, já está, pimba, o que é que vai sair aqui, hum, é um raro, 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 o que é que eu quero fazer, olha o Bernard, Bernardito, olha, ainda por cima é repetido, espetáculo, um artista, um leipzig, um não sei o que, umas coins de mil paus, ah, é repetido, e é, ah, não é, vai lá, portanto, um jumbo gold pack, let's go, pimba, é um raro, é só uma carta, não se enervem, não se enervem, é só o Valbuena, tranquilos da vida, podia ser o Marcial, por exemplo, mas não, não, o Valbuena, chega bem, ok, 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 não estou aqui a ver ninguém, assim, muito de coisa, portanto, é tudo para o meu clube, tenho o Queto, tenho o Egito, Bolonha, Porto, oh não, Porto vou já vender, desculpem pessoal, eu não sou do Porto, portanto, não é Bebal, não é, também não sou do Benfica, portanto, olha, é raro, é raro, ah, é raro, é raro, mas é uma grande, bela raridade, pois é, olha o Nerds, também já tenho, toca de vender, que também não vale um, um testão, é isso que eu ia dizer, não vale nada, 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 ah, pois é, mas o outro, eu comprei, portanto, pô, até agora estou a conseguir vender tudo, que não é mau, ainda temos aqui mais, oito packs para abrir, vamos abrir mais um Jumbo Premium Gold Pack, só este nome, é raro, outra vez, agora é uma board, agora é uma board, vamos, 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 vamos board, brasileiro, Cam, não, quem é que é que quer o Oscar, senhor, como assim, está bem, pronto, o Oscar, eu não me importo, o 83, o 82, é, I'll take it, contratos, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o Barnes, ainda por cima, só não, pois é, só não trocáveis, não vendáveis, raro, outra vez, não é board, desta vez não é board, oi, oi, o que é isto, azul, até me assustou, malandro, quer dizer que pode vir aqui atrás, uma sina qualquer maluca, tipo, podia vir, não podia, mas um Pacheco, ou um Mount, não sei o que, oh senhores, isto não é nada de jeito, young boys, young boys, let's go, 6 peques, ah, este não estou a contar com nada, só tem um raro, está bem que são todos dois, mas só tem um raro, um, qual é a probabilidade de ser um raro elevado, é uma carta rara, sim, pão, olha o Cody, Cody, hey Cody, como estás? Estás na equipa Tuga Cody, tens que falar português, sim, vocês não sabem, mas o Wolfs é mais português que inglês, não sei se estão ansiantes disso, pumba, todos para a minha equipa, agora temos um Mega Pack, não, ainda vou abrir este Electron, porque este Electron é mais fraquinho, e a seguir é que vai o Mega Pack, Mega Pack, olha, este é tão bom, tão bom, tão bom, bem raro é, nem uma cartinha rara, nada, 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 nada desta vida, nada, isto é da onde? Da Bélgica 1, da Germania 1, a MLS, a MLS, a MLS também é as paletes, olha, não te comprei agora há pouco, depois comprei, comprei e vou trocar já, porquê? Pergunto a vocês, porque assim tem lealdade, PEM! Como é que só tem 3 packs, eu vi ali 4, carta rara, por amor da santa, é só carta rara, olha o Ruben Dias, jogando Ruben pá, é bom defesa, mas é muito lento, 65 de pace, não sai nenhuma carta valiosa, podia sair pelo menos uma assim que valesse, se põe a Deguita, não era? Olha, um Max, mas um âncora e um Hunter, ao menos isso, ao menos sai em Hunters e âncores e, tudo e tudo e tudo, pronto, vamos primeiro a este, e agora? Não, é só uma cartita rara, agora está, bora, 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 outra vez, estou farto de receber este velho Arabi, já é para aí o terceiro, a verdade é, não tens de não se a rir, porque é verdade, olha aqui, vejam se ele não é repetido, entretanto, MLS, Itália 1, MLS e as paletes também, oi, e vai eu, portanto, agora temos estes dois, são untradables, portanto, vamos ver o que é que vai calhar, uma carta rara, olha, é walkout, é walkout, please, qualquer coisa boa, belga, no equipa, oh, 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 take it, ah, ah, pois é, mano, o que é que, o que é que eu posso pedir mais, podia, podia que ele fosse, no dombele, conate, a sério, se eu misturo, assim, de fininho, oh, mãe do céu, pronto, está bem, já temos o curto A, agora vamos ver o que é que sai aqui, não vai sair nada, não é, ainda por cima, podia sair tradable, para eu vender e ganhar as coins, mas não, e agora é o que, não é nada, agora é só uma cartinha rara, olha, outra vez uma daquelas pendentas, o domingo, mas hoje não é domingo, hoje é quinta-feira, o coque, o Tilemãs, o Tilemãs, acho que é, olha, é tradable, boa, e o Raul Garcia, também é tradable, era tão bom, que fosse tradable, yes, let's go, pronto, acabou-se os packs, tá aqui o gold packs de quê, vai os jumbos, e pronto pessoal, eu, despeço-me por agora de vocês, pronto pessoal, este foi o final do vídeo, espero que tenham gostado, foi um vídeo assim, um bocadinho mais, mal feito, vá, digamos assim, mas não foi por propósito, não consegui controlar, essa situação, espero que tenham gostado, deixem aqui o like, subscrevam o canal, e não se esqueçam de partilhar, com os vossos amigos, ok, vamos lá, espero que tenham sido, umas rewards agradáveis, para toda a gente, eu adorei, portanto, estamos ali com um lucro, de 400 mil, mais 79 mil que temos aqui, estamos a falar em 500 mil coins, mais ou menos, não faço ideia, o que é que vou comprar, com 500 mil coins, se calhar nada, ou se calhar, até vou comprar qualquer coisa, vender alguns jogadores, comprar outros, pá, não sei, vamos ver, o que é que vou fazer, entretanto, pronto, espero que tenham gostado, e já sabem, vemos no próximo vídeo, até lá, um abraço, E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri